Pinkfong, acorda! Dia, dia, bom dia! Dia, dia, feliz dia! Dia, dia, brilhante dia, bom dia! É hora de acordar! Quando o sol brilhante levanta, dia, dia, já é dia! Com um belo sorriso no rosto, dia, dia, já é dia! Pássaros, peão, olá! Acorda! As abelhas zumbem, olá! Levanta! Então todo mundo diz olá! Dia, dia, já é dia! Dia, dia, bom dia! Dia, dia, feliz dia! Dia, dia, brilhante dia, bom dia! É hora de acordar! Diga olá com Pinkfong! Diga olá com Pinkfong! Mão direita, lá, lá, lá! Mão esquerda, lá, lá, lá! Diga olá aos seus amigos, é bom te ver! Acene alegremente com um sorrisão! Hihi, hi, ha, ha, hi, hi, ha, ha! Vamos dizer oi! Oi! Mova as mãos e diga olá! Olá! Aperte as mãos e diga olá! 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 Mão direita, lá, lá, lá! Mão esquerda, lá, lá, lá! Diga olá aos seus amigos, é bom te ver! Acene alegremente com um sorrisão! Hihi, hi, ha, ha, hi, hi, ha, ha! Vamos dizer oi! Oi! Mova as mãos e diga olá! Olá! Diga olá com Pinkfong! Bom te ver! Mão direita, lá, lá, lá! Mão esquerda, lá, lá, lá! Diga olá aos seus amigos, olá, bom te ver! Diga olá aos seus amigos, é bom te ver! Ah! Bom dia! O sol está nascendo, o pessoal acorda! Lavamos o rosto! Lava, lava, enxágua! Tão refrescante! O sol está nascendo, sorria bem brilhante! Escove os dentes! Escove, escove limpos! O sol está nascendo, se alonga, se alonga! Nos vestimos e... Aqui estou eu! Terminei! Dente sozinho! O sol está nascendo, o pessoal acorda! Dente sozinho! Lá, 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 lá! O sol está nascendo, o pessoal acorda! Escove, escove! Dente sozinho! Desce sim! Eu consigo sozinho! Uau! Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada E faz a xixi! O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada! Te vejo no próximo xixi! Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada E faça Cocô! O cocô vai pela privada Cocô, 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 cocô Tchau, privada! Te vejo no próximo cocô! Na privada, na privada Lá, 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 lá Na privada, na privada Na privada, na privada Opa! Já sou bem crescidinha! É hora do cocô! Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, pumzinho, pum, pum, pum Balança lá vem ele Já saiu Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui Muito melhor! Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, pumzinho, pum, pum, pum Balança lá vem ele Já saiu Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui Muito melhor! Pum, pum, pum Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Força, força, pum, pum Pum, 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 pum Ha, ha, ha Sim! Eu consegui! Vamos brincar mais uma vez! Ai! Pim, pum! Não posso! Você está bem? Aperta, aperta, aperta Aqui, esquisito! Xixi, xixi, o que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá Sente e passa xixi Xixi! Depois do xixi, é melhor louvar as mãos Tchau germes no jeito Eu já cresci Cresci! Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Viu? Eu consigo sozinho! Aperta, aperta Aqui, esquisito Xixi, xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá Sente e passa xixi Depois do xixi, é melhor lavar as mãos Tchau germes no jeito Eu já cresci Cresci! Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Olha, eu consigo sozinha! Ai, Pinkfong, o que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga? Mexe, mexe, que esquisito Que esquisito! Cocô, cocô! O que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá Sente e passa, cocô Cocô! Cocô! Depois do cocô, é melhor lavar as mãos Tchau germes no jeito Tchau! Eu já cresci Cresci! Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Cocozinho, xixi, xixi Vá para a privada, sim Cocozinho, xixi, xixi Diga adeus às fraldas, tchau Olha, nós conseguimos sozinhos Já somos crescidinhos É! Maior Alta Inteligente? Uá! Os adultos parecem grandes e inteligentes Eu quero ser como eles Cresci, cresci! Como posso ficar tão grande assim? Talvez na ponta dos pés? Sobe! Os adultos parecem altos e inteligentes Eu quero ser como eles Cresci, cresci! Como posso ficar tão alta assim? Talvez num avião? Vux! Vocês já serão adultos, logo vão crescer Aproveitem o amor, vamos cantar! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Sempre será nosso amor, eu te amo Amo-nos você, como você Sempre será nosso amor, tá bom! Eu já serei um adulto, logo vão crescer Vou aproveitar o amor, vamos cantar! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Sempre serei seu amor, eu te amo Vocês me amam do jeito que eu sou Sempre serei seu amor, eu amo ser criança Eu amo ser criança! Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 minha barriga tá doendo Ai, 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 mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Ai, minha barriga tá doendo Espere por mim, ursinho Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum? Claro! Quando você tiver que fazer cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Seus brinquedos vão te esperar Cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Muito bem! Preciso ir, eu não aguento mais Xixi! Preciso ir, eu não aguento mais Ai, caramba! Faça um pouquinho, um pouquinho, eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora! Quando tiver que fazer xixi Xixi! Não segure ele, só faça xixi Xixi! Seus brinquedos vão te esperar Xixi! Não segure ele, só faça xixi Ufa! Muito melhor! Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai! Eu faço um dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Me sinto melhor Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai! Eu faço um dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra zarar Tudo bem agora! Ah, eu só quero ficar deitado na cama Não quero me mexer Ah, não! Crianças, vamos fazer exercícios juntos Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey Alongue, alongue, alongue O corpo, seus braços e pernas Braços e pernas Alongue, braços e pernas Como papai Fique pulando, pulando Pule e salte Pule e salte Pule, pule e salte Como a mamãe Muito bem, crianças! Não é tão difícil, não é? Vamos continuar! É! Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey Dê um soco, dê um soco Um soco e um direto Soco e direto Dê um soco e um direto Como a minha irmã Agachando, agachando Agache e segure Agache e segure Agache e segure Ore! Como meu irmão! Certo! A última rodada é a hora da dança! Uau! Que legal! Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey, 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 hey Exercício sem família Hey, oh, hey, oh, hey Faça onda, faça onda, faça onda e dance Faça onda e dance Mexa o corpo, mexa o corpo e dance Mexa o corpo e dance Mexa o corpo e dance Uau! Alongue, pule, choque, agache, faça onda e se mexa Alongue, pule, choque, agache, faça onda e se mexa Me sinto bem, me sinto forte e muito poderoso Exercício em família Me sinto bem, me sinto forte e muito poderoso Exercício em família Vamos fazer exercícios juntos! Ai, que chato! Vamos fazer algo divertido Tô pensando mesmo que eu? Sim, celulares! Vamos usar essas regras Para usar no celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar nossas regras Gosto de cantar como Pinkfong Eu me divirto muito Vou me deitar, deitar É tão legal! Quando você usar o celular Sente-se direitinho Não se deite Sente-se Isso aí, muito bem! Eba! Eu usar o celular Vou me sentar direitinho Não vou deitar, vou me sentar Sim, eu entendi Ótimo! Vamos usar essas regras Eba! Quando eu usar o celular Eu vou acender a luz Papai, não paro de dançar Papai, não paro de dançar Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Eba! Vamos respeitar Vamos usar essas regras Eba! Para usar o celular Vamos respeitar as regras Vamos respeitar Prometam que vão seguir as regras direitinho! Que ótima refeição! Vamos escovar os dentes! Tá bom! É! Eu vou ficar por aqui! Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Eu adoro comer doces Mas odeio escovar os dentes Não, não, não É a hora do almoço Hora do lanche Hora do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Por que temos que escovar tantas vezes? Para os germes não ficarem nos nossos dentes Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Escove os dentes cima e embaixo Da esquerda pra direita Deixe os germes longe Dentes bem lindinhos Deixe as caras longe E também Se você não escovar Não poderá comer doces Sem chocolate, sem docinhos É o que você quer Escova cima e embaixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Mais chocolates, mais doces Nham, 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 nham Mas eu odeio escova Os dentes blé Não, não, não Quando você vai escovar? Talvez Depois do almoço Depois do lanche Depois do jantar Por que tenho que escovar? Eu como o dia todo Não é? Escova cima e embaixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Ah, meu dente dói O que aconteceu? Germes nos seus dentes Ai, não, não, não Escova, escova Escova, escova Escova os dentes Deixe os germes longe Escova cima e embaixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Ah, tchim! Pim, pão Vamos visitar o doutor herói Ah, não! Tenho medo de médicos Não, eu não quero ver o doutor herói Nada, nada de hospital Não, não Germes nos seus dentes Faz os doutores Estão te machucando Atchim, atchim! Pim! Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Abra a sua boca Ah, ah, ah Urra, respire fundo Ah, você está resfriado Deixa eu te ajudar Toma esse remédio Pra espantar os germes E receba essa medalha Obrigado, doutor herói Obrigado, doutor herói Uau, esses doces são muito bons Ah, ah, ah Pinkfong, acho que você comeu muitos doces Ai, não! Dentista, não! Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Abra a sua boca Ah, ah, ah Puxeste a água na sua boca Mexe, mexe, mexe Ah, você tem uma cari Deixa eu te ajudar Escove bem Para espantar as caris E receba essa medalha Obrigado, doutor herói Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Obrigado, doutora herói Não tenho mais medo de médicos Eles são nossos heróis Bom dia, pessoal É hora do café da manhã Acorde de manhã A minha energia está baixa Baixa Muito baixa Muito baixa Se eu preciso me energizar O café da manhã vai me dar toda a energia Descarregado Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte O café da manhã me ajuda a acordar Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte O café da manhã me ajuda a acordar Estou cansada e com muita fome É! É hora do almoço! Eu estudo Eu estudei e brinquei Eu estudei e brinquei A minha energia está baixa Baixa Muito baixa Muito baixa Eu preciso me energizar O meu almoço vai me dar toda a energia Carregado! Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte O almoço me ajuda a concentrar Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte O almoço me ajuda a concentrar Voltei para casa depois de um dia cheio Pessoal, é hora do jantar Fez tantas coisas hoje E a minha energia está baixa Baixa Muito baixa Muito baixa Eu preciso me energizar O jantar vai me dar toda a energia Carregado! Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte Agora vou jantar Pro dia terminar Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte Agora vou jantar pro dia terminar Café da manhã Almoço e jantar Assim Assim As três refeições Vão te dar toda a energia Que você precisa Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte Todos juntos Vamos energizar Me sinto bem Energizar Me sinto bem Forte, forte Todos juntos vamos energizar Não se esqueça de energizar Big Fong Eu tenho que beber água? Eca! Suco é mais gostoso! Claro que você precisa beber água Eu vou falar o porquê Cole, cole e beba água Carregando Carregado! Mais um cole e beba água Carregando Carregado! Beba água Água, água Carregue seu corpo Carregado Então vamos terminar Nosso quebra-cabeça Vamos focar! Olhe, olhe, olhe Bem de pertinho Pense com toda sua força Energia É hora de recarrega É hora de recarrega Cole, gole Cole, gole Beba água Carregando Carregado Mais um cole e beba água Carregando Carregado Agora estou carregada de novo Beba água Água, água Carregue seu corpo Carregado Vamos lá todos prontos Vamos lá fora brincar Vamos jogar bola Corra, corra, corra Muito rápido Pule, pule, pule Muito alto Energia acabando É hora de recarregar Cole, gole Eu não vou desistir do suco Eu não gosto de beber água Eu só gosto de suco Mas estou sem energia E agora o que fazer? Estou sem energia Água, água Beba água Carregue Se recarregue Cole, gole Mais um gole Todos prontos Carregados Carregados Eba! É por isso que precisamos beber água Tá, agora entendi Vou recarregar com água Ei, conhecem a dança da asinha de frango? Hã? O que é isso? Vou mostrar pra vocês Co, 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 co Asinha de frango Cubra o seu espirro Pare, 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 pare O vírus, cuide dos seus amigos Co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricó-caricó Asinha de frango Cubra o seu nariz Com um lenço Pare, 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 pare O vírus, cuide dos seus amigos Co-co-co-caricó Mais uma vez Co-co-co-co-caricó, co-co-co-co-caricó Co-co-co-co-caricó, caricó-caricó Asinha de frango Toca de arara e lugar Cuide dos amigos e da família Deixem todos seguros Co-co-co-caricó Nós podemos Nós podemos Podemos parar o vírus Lembre-se da dança da asinha Vamos combater o vírus Vamos combater o vírus Lembre-se da dança da asinha Atchim Por que eu preciso lavar as mãos? Olha, eles não lavam as mãos Vamos deixá-los doentes Essa não, vão embora Nojentos Nojentuz, nojentuz Germes, nojentuz Vocês acham que fomos embora? Estamos aqui! É só não vão embora! Nojentuz, nojentuz Germes, nojentuz Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, germes nojentos Germes nas minhas mãos estão por todo lugar Aperte a mão, segure a mão, germes nas minhas mãos Não toque seu rosto, vou te deixar doente Então abre bem as mãos, nada de germes Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, tchau germes nojentos Nojentos, nojentos, germes nojentos Nojentos, nojentos, tchau germes nojentos Sem mais germes nas mãos, podemos ficar bem saudáveis Hum, uau! É muito bom! Hum, que delícia! Ah, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa Lave as mãos antes de comer Você tem muitos germes grudentos nas mãos Lave as mãos antes de comer Vamos ter boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 Ei, diga um oi pro novo membro da minha família Ele é o meu irmãozinho Ai, o seu cãozinho é tão fofo Essa não, olha pra bagunça que ele fez Oh, oh, ele vai ter problemas? Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-du Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-du Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-du Eu te amo, tu-tu-ru Meu irmãozinho é um cãozinho feliz Brincamos de bolinha e de cabo de guerra Às vezes brigamos, mas não tem problema Você ainda é meu melhor amigo Meu cachorrinho irmão Vocês dois são tão fofos Eu tenho uma gatinha, ela é minha irmãzinha Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-du Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-du Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-du Eu te amo, tu-tu-ru Minha irmãzinha é uma gatinha feliz Corremos e pulamos, uma grande bagunça Quando brincamos, quando brincamos, arrumamos encrencar Enquanto tivermos uma outra, ficaremos bem Minha gatinha irmã Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-du Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-du Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-du Eu te amo, tu-tu-ru Você tem um membro especial na sua família Meu amiguinho é um pássaro feliz Nós conversamos muito Olá Olá Cantamos o dia todo Lá-lá-lá-lá-lá Eu te amo, amigo Eu te amo também Meu pássaro amigo Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-du Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-du Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-du Eu te amo, tu-tu-ru Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-du Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-du Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-du Eu te amo, tu-tu-ru Tenho tanta sorte de ter você Melhores amigos pra sempre Amanhã é meu primeiro dia de aula Estrelinha Pode me dizer como fazer bons amigos? Palavras Por favor Mágicas Obrigado Palavras mágicas pra todos Palavras Com licença Mágicas Desculpa Lembre-se dessas palavras Blocos, blocos Castelo de blocos Queria brincar junto também O que, o que? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas Por favor e obrigado Posso brincar também? Posso por favor? Sim, sim, claro, claro que sim Ah, eba! Obrigada meus amigos Sempre use as palavras mágicas Palavras Por favor Mágicas Obrigado Palavras mágicas pra todos Palavras Com licença Mágicas Desculpa Lembre-se dessas palavras Essa não, minha barriga Eu preciso ir ao banheiro A fila tá muito grande pra mim Não O que, o que? O que? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas Ah, com licença e desculpa Com licença Meus amigos Desculpa Posso ir primeiro, por favor? Desculpa Para que sim Obrigada meus amigos Sempre use as palavras mágicas Palavras Palavras Por favor Mágicas Obrigado Palavras mágicas pra todos Palavras Com licença Mágicas Desculpa Lembre-se dessas palavras Ei, foi um dia divertido hoje Até amanhã Até amanhã Até mais Vamos todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Não preciso da minha equipe Consigo ganhar sozinha Cabo de guerra Eu vou ganhar Eu que vou Saiam da minha frente Saiam todo mundo Eu tô no comando Não, não Eu que tô Não preciso de ninguém Pare de empurrar Saiam daqui Ai, cê pisou no meu pé Essa não Não tão trabalhando em equipe Vamos mostrar O que é o trabalho em equipe Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Chute a bola Passe a bola Pra ganhar Pra ganhar Conseguimos Todos juntos Vamos lá Pessoa O que é você Todos juntos Nós vamos Ganhar Somos Uma equipe Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Ai, por que a gente nunca ganha? Sabemos do que vocês precisam Trabalha em equipe Que com a bola Passe a bola Pra ganhar Pra ganhar Conseguimos todos juntos Vamos lá Pessoal Eu, você Todos juntos Nós podemos É claro que vocês conseguem Vejam o nosso trabalho em equipe Yeah Vamos, vamos Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Vamos, vamos Todos juntos Uma equipe Sim Trabalha Sim Trabalha Que trabalho em equipe incrível Vocês são vencedores hoje Trabalhar em equipe é ótimo Eu tô tão nervosa Eu tô tão brava Eu tô tão triste Eu tô tão feliz Vamos compartilhar nossos sentimentos Minhas emoções e sentimentos E sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso É tudo meu Quando você fica nervoso Eu fico nervosa Quando conheço alguém Mas depois que disse oi e que brincamos Eu não me sinto mais nervosa Ei, é minha vez agora Quando você fica bravo Fico bravo Fico bravo Quando não me emprestam brinquedos Mas quando emprestam e revezam Obrigado Não me sinto mais bravo Minhas emoções e sentimentos E sentimentos Feliz, triste, bravo e nervoso É tudo meu Quando você fica triste Fico triste Fico triste Quando digo tchau mamãe e papai Te vejo mais tarde, jacaré Ei, vem brincar Tá bom Não me sinto mais triste O que te faz feliz? Fico feliz Fico feliz Quando eu estou com os que amo Eu amo muito minha família e amigos Eu estou feliz Eu estou feliz Feliz É Minhas emoções e sentimentos Eu estou feliz Triste, bravo e nervoso Minhas emoções e sentimentos Minhas emoções e sentimentos Eu estou feliz Minhas emoções e sentimentos Triste, bravo e nervoso É tudo meu Não importa como se sinta Nós te amamos Ai Que dia mais chato Hum Tem alguma coisa legal pra fazer? Bom, isso vai ser divertido Bom, na, 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 na Te peguei outra vez Bom, na, 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 na Te enganei outra vez Para e ping-pong Gosto de provocar os meus amigos Provocar é tão legal E eu não paro de rir Olha uma aranha Olha um ratão Cuidado, é melhor correr Por aqui, bu Por ali, bu É tão legal fazer brincadeirinhas Certo, pessoal Agora sentados Pinkfong Para de ficar correndo Ai, não Você derramou meu leite Não fui eu, não Não, eu, não Não é minha culpa Não, não, não Eu vou por aqui Eu vou por ali É tão legal fazer brincadeirinhas Na, 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 na Te peguei outra vez Bu Na, 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 na Te enganei outra vez O, o, o Meu brinquedo caiu ali Vocês podem me ajudar Não, não Vamos te ajudar Você não vai nos enganar Ninguém mais confia em mim E agora o que fazer? Ninguém quer me ajudar Não vou mais mentir Por favor, me ajuda! Sério? Promete não nos enganar de novo? Juro de dedinho! Tá bom! Vamos acreditar em você! Nanananananananana Não vou mais mentir Não vou! Nanananananananana Não vou mais mentir É aula de artes, pessoal! Vamos desenhar nossos amigos! Ei! Já que somos melhores amigos Vamos desenhar uns aos outros? Claro! Vamos pegar alguns gizes! Eba! Vamos desenhar! Vamos desenhar! Hora de desenhar! Desenhar! Vamos desenhar! Vamos desenhar! Hora de desenhar! Desenhar! Meus amigos Vou desenhar Olho de pertinho Meus amigos! Cabelo Cacheado Ou liso Todos nós somos especiais Vamos desenhar! Vamos desenhar! Hora de desenhar! Desenhar! Ah! Não temos a mesma cor de olho! Você tem razão! Eu tenho olhos verdes! Eu tenho olhos castanhos! Os meus são azuis! Todos temos cores de olho diferentes! É isso que nos faz especiais! Como um arco-íris! Cores diferentes para os olhos! Vários formatos de nariz! Diferentes! Sou especial! Todos nós somos especiais! Vamos desenhar! Vamos desenhar! Hora de desenhar! Cores de pele diferentes! Cores de pele diferentes! Cadas e pintinhas como as estrelas! Diferentes ou especial! Todos nós somos especiais! Todos somos lalá-lá-lá-lá! Especiais! Lá-lá-lá-lá-lá! Todos nós somos especiais! Nos amamos como somos! Vamos desenhar! Vamos desenhar! Hora de desenhar, desenhar Vamos desenhar, vamos desenhar Hora de desenhar, desenhar Nossa, olha só nossos amigos Somos diferentes e lindos O que faz todos serem especiais Vamos brincar juntos! Quebra o giz, quebra É tão divertido, lá 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 Quebra, quebra Eu vou jogar um brinquedo Que divertido, lá 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 Joga, joga Isso dói, dói demais Não queremos brincar mais com você Não, não, não me desculpe Vou cuidar muito bem de vocês Ah, sim, 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 eu prometo Vou cuidar muito bem de vocês Vamos lá fora brincar! Pegue a flor, arranca É tão divertido, lá 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 Arranca, arranca Chute o lixo, chuta É tão divertido, lá 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 lá, chuta Chuta! Isso dói, dói demais Não queremos brincar mais com você Não mais! Ai, não, 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 não Me desculpe Vou cuidar muito bem de vocês Ah, sim, 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 sim Eu prometo Vou cuidar muito bem de vocês Rasgue um livro Rasgar, é tão divertido Lá lá lá, lá 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 Rasgar, rasgar Desenhar na parede Que divertido Lá lá lá, lá 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 Desenhar Isso dói, dói demais Não queremos brincar mais com você Não mais! Ai, não, 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 não Me desculpe Vou cuidar muito bem de vocês Ah, sim, sim, sim Eu prometo Vou cuidar muito bem de vocês Lá lá lá, lá 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 Nós vamos cuidar bem de vocês Sim! Lá lá lá, lá 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 Vamos ser felizes juntos Obrigada por cuidarem de mim Êêêê! Bom dia, docinho É hora de ir pra escola Não, não me deixe, papai Eu só quero ficar com você Meu bebê, é hora de dar tchau Você lembra da canção do jacaré Vim, eu lembro Vamos cantar juntos Te vejo mais tarde, jacaré Cé em grilo Crocodilo Dê um abraço e um beijinho Vá, vá Já nos vemos, jacaré Tchauzinho Tchauzinho Tenha um bom dia, meu amor Não, não me deixe, mamãe Eu só quero ficar com você Meu bebê, é hora de dar tchau Você lembra da canção do jacaré Sim, eu lembro Sim, eu lembro Vamos cantar juntos Te vejo mais tarde, jacaré Cé em grilo Crocodilo 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 Dê um abraço e um beijinho Vá, vá Já nos vemos, jacaré Agora eu tô bem Eu sei que vamos nos ver em breve Te vejo mais tarde, jacaré Nossa, é hora do lanche O que tem na sua lancheira? Essa é minha lancheira de vegetais São grelhados e com queijo por cima Por cima Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira Nham, nham, nham Nham, nham, nham Muitas delícias vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Novos sabores Nham, nham Nossa, sua lancheira parece deliciosa Vou mostrar a minha lancheira também Essa é minha lancheira de carne Trouxe o clima O assado com batatas, com batatas, muito saudável e delicioso, miam, 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 amamos a sua lancheira, lancheira! Miam, 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 muitas delícias vamos provar, miam, 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 novos sabores, miam, miam! Legal! Conseguem adivinhar o que tem na minha lancheira saudável? Essa é a minha lancheira de frutos do mar, salmão temperado e brócolis também, brócolis! Muito saudável e delicioso, miam, 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 amamos a sua lancheira, lancheira! Miam, 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 muitas delícias vamos provar, miam, 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 novos sabores, miam, miam! Nossos lanches são todos deliciosos, miam, 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 amamos nossas lancheiras, lancheiras! Miam, 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 muitas delícias vamos provar, miam, 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 novos sabores, miam, miam, saudáveis e deliciosas! Tá com você! Somos patrulheiros Oh, 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 oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Oh, 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 oh Dos espaços públicos Na biblioteca Livros cheia de livros Todos estão tão quietos Vamos brincar de pega-pega Grite pros seus amigos Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem gritar Nos espaços públicos Sem brincar Na biblioteca Vamos manter Nossos modos Agora todos somos patrulheiros Ei, vamos jogar bola com esse lixo? Não no espaço público Somos patrulheiros Oh, 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 oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Oh, 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 oh Dos espaços públicos No barque É um dia ensolarado Fazemos piquenique Ha, ha, ha Jogar lixo E jogar jogos Sujeira e bagunça Pare! A patrulha dos espaços públicos Sem jogar lixo Nos espaços públicos Sem fazer bagunça no parque Vamos manter Nossos modos Agora todos somos patrulheiros Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Somos patrulheiros Uou, oh, oh, oh Dos espaços públicos Patrulheiros dos espaços públicos Papai, você me ama? É claro! Quando você está feliz Obrigada! Quando você está brava Até quando está irritada Te amo o tempo todo Sério? Quando você está confiante Quando você está timida Tanto vergonha Até quando está muito assustada Te amo o tempo todo Sério? Te amo, te amo Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Papai te ama o tempo todo Eu te amo Eu te amo, papai Papai te ama o tempo todo Mamãe, você me ama? É claro! Quando você ri alto Quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você está limpinho Eba! Quando você está sujinho Sujo Até quando falso arruçado Te amo o tempo todo Sério? Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Mãe te ama o tempo todo Eu te amo, mamãe Eu te amo, mamãe Te amo o tempo todo Te amo o tempo todo Ai, não Ai, não Tudo bem Quando escovo os meus dentes Aperta, aperta Eu errei Não! Todos podemos errar Tente de novo Tá bom Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai Vai conseguir Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Quando como um lancinho Caiu, caiu Eu errei Todos podemos errar Tente de novo Tá bom Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai Vai conseguir Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Mais uma vez Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai Vai conseguir Assim Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Peraí, peraí Machucou, está triste Está brava Enxugue as lágrimas Você tá bem Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale o que te fez chorar Por que tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Eu quero brincar também Não tô com sono Mais biscoitos, por favor Muito bem! Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale o que te fez chorar Por que tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Posso fazer isso sozinho Consigo apertar o que é tichu Consigo assoprar as velas Consigo atender o telefone Alô? Eu consigo Sozinho Eu consigo comer sozinho Eu consigo pôr os sapatos Opa, errei E no elevador E no elevador Eu consigo apertar o botão Isso é moleza! Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Escovo os meus dentes Se me baixo sozinho Uau! Olha, é fácil! Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Eu consigo até dar Um grande abraço na mamãe Eu te amo É, que vergonha! Eu estou com vergonha Que vergonha! Eu tô com vergonha! Eu estou com vergonha Que vergonha! Que vergonha! Minhas bochechas parecem um tomate Eu tô com vergonha Eu quero me esconder Não! Estou chorando Cometi um erro Eu tô com vergonha Me sinto tão mal Opa! Está bem, tudo bem Seja confiante Tudo bem Se errar Tudo estará bem Ah, sim! Incrível! As minhas bochechas parecem um tomate Tudo bem Tudo certo Eu consigo Eba! Eu estou com vergonha Que vergonha! Tudo bem Eu estou com vergonha Que vergonha! Tá tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu vou conseguir Muito bem Quando brinco com o meu amigo Às vezes nós brigamos Eu tô bravo! Eu também tô brava! Estamos bravos! Tic-tac e o tempo passa Minha raiva vai passando também Quero brincar com a minha amiga Temos a palavra mágica Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também Palavra mágica Me desculpa, minha amiga Palavra mágica Me desculpa também Vamos fazer as fases Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Tá tudo bem Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Obrigada Obrigado Obrigado Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado Sentem-se, meus amigos Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado É a sua vez Obrigado Aqui, como uma fruta Obrigado, mãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado Obrigado sempre Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado 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 Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Eu odeio o clima Eu odeio os meus sapatos Cadê os meus amigos? Travesso Maldoso Lá vem o garoto mesquinho Hum, meu, meu Eles são meus Eu, eu Eu vou primeiro Não, não, não é seu Eu não vou dividir Eu, não, não, eu não ligo É minha vez É minha vez Vou fazer o que eu quiser Eu decido tudo Eu tô irritado Que garoto mau Que mesquinho Todos dizem Travesso Maldoso Ninguém quer brincar com o garoto mesquinho Não Sou o garoto mesquinho Você viu os meus amigos Onde será que eles estão? Venham brincar Por que foram embora? Você sabe por quê? Eles são meus Eu vou primeiro Sinto falta dos meus amigos Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Chegou sua vez Sim Seja bom com seus amigos Espere a sua vez Compartilhe seus brinquedos Aqui está Vamos brincar juntos Quem quer brincar comigo? Eu 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 também Eu também Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Chegou Quando eu tô bravo Eu sei o que fazer Eu respiro fundo E conto até três Ah! Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Me desculpe Tá tudo bem Ah! Ah! Como você pode? Quando eu tô brava Eu não consigo mais esperar Quando eu tô bravo Ou tô irritado Quando eu não consigo mais aguentar Que raiva! Quando estou bravo Eu não sei o que fazer Ah! Ah! Respire fundo E conte até três Um Dois Três Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Eu me sinto bem melhor Estou melhor agora Um Dois Três Vai! Sujos Germes Sujos Os germes Imundos Somos os super germes Ha! Super germes Sujos Bum Bum Super germes Adoramos sujeirar Super germes Prontos pro ataque Super germes Ao trabalho Se não escova os dentes Depois de comer doce Germes Oh! Oh! Germes Oh! Sim! Se não lava suas mãos Depois de ir ao banheiro Germes Oh! Oh! Germes Oh! Sim! Super germes Sujos Bum Bum Super germes Adoramos sujeirar Super germes Prontos pro ataque Super germes Ao trabalho Germes Germes Oh! Germes Oh! Sim! Germes Oh! Oh! Germes Ah! Espera! Não! Não! Um por vez Vamos brincar Um por vez Lá, 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 lá Revezar Um por vez Um por vez Lá, 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 lá Revezar Um por vez Um por vez Vamos brincar juntos Um por vez Eba! Quem vai no escorregador? Whee! Um por vez E no balanço? Vush, vush Um por vez Will, uu, na gangorra Um por vez É tão divertido Brincar juntos Um por vez Que divertido! Hahaha! Um, dois, três, quatro, cinco Lá, 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 lá Revezar Um por vez Um por vez Um por vez Whee! Escorregar Um por vez Um por vez Lá, 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 lá Revezar Um por vez Um por vez Vamos brincar juntos Um por vez Vamos brincar juntos Um por vez Um por vez Um por vez Um por vez Vamos! Vamos! Rápido! Vai! Vai! O que foi? Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Vamos atravessar pela faixa! Vai! 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 Atravesse! Vai! Quando for atravessar Atravesse pela faixa! Esquerda, direita, esquerda, outra vez Atravesse pela faixa! Ok! Nós estamos na... Calçada! Os carros estão na... Na estrada! Se vai atravessar... Vai! 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 Pela faixa de pedestre! O sinal está verde! Atravesse pela faixa! Olha em volta! Olha em volta! Atravesse pela faixa! Vamos! Atravesse pela faixa! Vamos lá! Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Visto a roupa! Atravesse pela faixa! 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 Obrigado, mamãe! Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Atravesse pela faixa! Não seja exigente! Atravesse pela faixa! 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 Consegui Viva, viva, viva Visto a camisa Isso! Quero me vestir sozinho Muito bem! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Mais uma vez! Pé direito, se prepare! Um, dois, um, dois! Mexe, mexe e balança, consegui! Pé esquerdo, se prepare! Um, dois, um, dois! Mexe, mexe e balança, consegui! Pula, pula, pula Visto minha calça Isso! Quero me vestir sozinho Bem vestido! Escova de dente! Pronta! Pasta de dente! Pronta! Escove, escove! Um, dois, três, quatro! Escove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira Escove os dentes depois de comer Escove, escove! I, I, escove os seus dentes Pra esquerda, pra direita Esfregue, limpe a língua Tão refrescante! I, I, escove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira Escove os dentes antes de dormir Escove, escove! I, I, escove os seus dentes Pra esquerda, pra direita Fechar, guirra, focar, com água Limpo! Lá, 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 lá Vamos ajudar a escovar Eba! Lá, 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 lá Brilhantes, brancos e limpos Sorria! I, I, escove os seus dentes Todos juntos, vamos nessa Não se esqueça de escovar Limpos! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Pintinhos, cadê vocês? Esconde, 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 esconde Porquinho, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde o bebê coelho fofo se escondeu Esconde, esconde, esconde Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Estrela, cadê você? Esconde, 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 esconde! Polvo, cadê você? Esconde, 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 esconde! Onde a bebê-baleia fofa se escondeu! Esconde, esconde! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Papai! Cadê você? Esconde, 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 esconde Mamãe, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde nosso querido bebê se escondeu Esconde, esconde Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita Escova, todos os dentes Pra cima, pra baixo Da esquerda pra direita Escova Mova a escova Baixo e cima Dentes escovados Ficam saudáveis Esquerda, direita Entre os dentes Na frente e atrás Claros e limpos Pra cima, pra baixo Pra esquerda, pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Bem bonito Pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita Escova Todos juntos Todos juntos Hora de escovar Escova, escova Mamãe também Escova, escova Papai também Em cima, embaixo Vai girando Escova É legal Brilhante Pra cima Pra baixo Da esquerda pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Bem bonito Pra baixo Todos os dentes Da esquerda pra direita Escova Escova Super bolhas Hap Shampoo, shampoo Bobo Bolhas Todos juntos Shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Shampoo, shampoo Ligue o chuveiro Enxague Bobo Bolhas Enxague Pessoal, é divertido Hora do shampoo Clip Olha só o meu penteado Shampoo Shampoo, shampoo Banho, banho Shampoo, shampoo Super bolhas Opa Shampoo, shampoo Bobo Bolhas Todos juntos Shampoo Bolhas Felizes Bobo Bolhas É divertido Hora do shampoo Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Olhas nos seus braços Faça bolhas Faça bolhas Esfrega até os seus joelhos Esfregue, esfregue Vamos lavar o cabelo Enxague E lave Banho divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Enxague Chua, chua, chua Chua, chua Flubby Sem bolhas Flubby, blubby, blubby Enxague Enxague Me veja brilhar Banho divertido Oba, oba, oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Obrigada pela comida! Nham, nham Come e mastiga Nham, nham Refeição saudável Nham, nham Come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame Não, não Uma refeição deliciosa Brócolis Tomates Cebolas Pimentas E feijões Sente-se E coma bem Uma refeição saudável É! Mastigando Mastigando Coma tudo Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame Não, não Uma refeição deliciosa Espinafre Batatas Cenouras Ai, fui cogumelos Comer saudável Me deixa forte Uma refeição deliciosa É! Nham, nham Come e mastiga Nham, nham Refeição saudável Nham, nham Come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham Ai não, germes sujos Bolha, bolhas de sabão Lave assim Esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Palma direita e esquerda juntas Cumprimente e esfregue Vire a mão Esfregue Atrás Aqui, ali, em todo lugar Dedos, dedos Entre os dedos Entre lá Se esfregue bem Não esqueça Debaixo das unhas Aqui, ali, em todo lugar Lave suas mãos Saiam daqui germes Germes sujinhos pra fora Tchau, tchau Bolha, bolhas de sabão Lave assim Esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Aqui, ali, em todo lugar Escove os dentes Baixo e se girando Escove os dentes Claro e branco Hora de escovar! Chita disfarça como eu Escove comigo Ti, ti, ti Chita disfarça como eu Ti, ti, ti Escove comigo! Elefante disfarça como eu Escove comigo Lá, lá, lá Elefante disfarça como eu Lá, 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 lá Escove comigo Hipot disfarça como eu Escove comigo Há, há, há Hipot disfarça como eu Há, 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 há Escove comigo! Eu quero escovar meus dentes Escove comigo Há, há, há Eu quero escovar meus dentes Agora diga Há, há Escove seus dentes Baixo e cima Escova! Escove seus dentes Claro e branco Escove seus dentes E gira E os vape Escove seus dentes Todos juntos Dentes limpos Dente claro e limpo É hora de ir pra cama Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Estrelinhas brilham Estrelinhas brilham Brilham no céu Vamos pra caminha Até amanhã Já é hora de dormir Ter lindos sonhos Estrelas e lua Mamãe e papai É hora de dormir Boa noite pra todos É... Hora de... Dormir! Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Tome um banho Tome um banho Eu já posso pôr o pijama Lá, lá, lá Escove os dentes Pra cima e pra baixo Agora podemos ir dormir Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Durma, feche os olhinhos já Lindos sonhos você terá Boa noite, estrelas e lua É hora de dormir Mas eu não tô com sono ainda Boa noite, meu robô Boa noite, meu querido ursinho Vrum, vrum, senhor caminhão Já vai dormir Boa noite, mamãe e papai Lindos sonhos, meus queridos amigos Com seu cobertor quentinho Durma bem Hora da caminha Durma, feche os olhinhos já Lindos sonhos você terá Boa noite, estrelas e lua É hora de dormir Boa noite, estrelas e lua É hora de dormir Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube